Olá Marina, vamos lá com as informações da segurança pública das últimas horas, destaques desta sexta-feira, duas ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros, o atendimento a incêndios em residência em Lagoa Vermelha e em uma madeireira em Sananduva. Já já os detalhes. Começando falando sobre a repercussão do anúncio do governo do estado do Rio Grande do Sul de um investimento significativo na construção de uma nova cadeia pública no município de Passo Fundo. O anúncio indicou um investimento de mais de 120 milhões de reais para a construção desta estrutura que deverá estar localizada às margens da BR-285 entre os municípios de Passo Fundo e Carazinho e deverá abrigar 800 detentos. Conforme o governo do estado do Rio Grande do Sul, a previsão é de que a estrutura esteja totalmente construída até o final de 2026. A polícia de Nova Prata confirmou o lançamento da Operação Natal 2024. A Brigada Militar, através da terceira companhia de Nova Prata, realizará até o dia 31 de dezembro a operação com a intensificação do policiamento ostensivo e visitas comunitárias em 11 municípios abrangidos pela região, entre eles, cidades como Caseiros e Ibiraiaras. Num primeiro dia de atividades, quatro barreiras foram realizadas, 22 veículos foram abordados, 40 pessoas identificadas, 12 visitas comunitárias realizadas, com 25 boletins de atendimento emitidos e dois autos de infração de trânsito. O incêndio em residência foi registrado pelo Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha durante a madrugada desta sexta-feira, no bairro Operário. Conforme o atendimento dos bombeiros, o chamado aconteceu por volta das duas horas da madrugada e foi realizado o combate às chamas e rescaldo, com a utilização de dois caminhões e o consumo de aproximadamente 7 mil litros de água. Apesar da ação, as chamas acabaram destruindo totalmente a residência. Não havia ninguém na casa e também não foi possível identificar o proprietário. Não foram divulgadas informações sobre quais teriam sido as causas deste incêndio. Ninguém ficou ferido. Já na cidade de Sananduva, o Corpo de Bombeiros Voluntários daquele município acionou o Corpo de Bombeiros no começo da manhã desta sexta-feira para realizar o trabalho de combate ao incêndio em uma madeireira localizada naquele município. O chamado aconteceu por volta das seis horas da manhã. O grupamento dos bombeiros militares de Lagoa Vermelha se deslocaram até Sananduva para prestar apoio aos bombeiros voluntários daquela cidade e realizar o combate às chamas. As informações indicam que as chamas teriam atingido uma área da empresa onde há depósito de serragem. Ninguém se feriu. Estes são alguns dos principais destaques da segurança pública nas últimas horas. Outras informações estão disponíveis no site lagoa.fm.com.br Neste espaço, a gente retorna na próxima segunda-feira com outras informações. Até lá.